Paz, Cristo está desejante a Ti. Quando estamos juntos, nos gritos a Ti, para reivindicar a nossa adoração, cantor de alegria, suje entre nós. Vem a adoração, Deus é o amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. No rio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. No rio de nós. Deus está presente aqui. Pode ser, dada. Nós estamos no sétimo dia do novenário, em preparação para a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Estamos, aos poucos, conhecendo alguns detalhes da vida da vidente, Santa Bernadette. mil oitocentos e sessenta e dois. Ela tinha dezoito anos. Mil oitocentos e sessenta e seis. Vinte e dois anos. E ela iniciou o noviciário no convento. Também nesse ano, perdeu a sua mãe. A sua mãe tinha quarenta e um anos. E ela perdeu o dia oito de dezembro de mil oitocentos e sessenta e seis. Mas ela, lá no convento, disse às irmãs que estava conformada porque tinha certeza que a sua mãe está no céu. Ingressou no carmelo. Não é uma vida tão simples para quem era muito doente. Mas ela mesmo disse, quando entrou no carmelo, que queria uma vida de recolhimento e oração. Em mil oitocentos e sessenta, também, quando ela pediu para ficar no hospital, ela foi lá porque o bispo e a irmã que trabalhava no hospital, disse, talvez aqui ela fique protegida dos curiosos que estão continuamente na porta da sua casa, querem tocá-la e às vezes até acabam cansando a menina com muitas perguntas. Então, ela foi e ficou um pouco mais isolada, trabalhando com os doentes no hospital. Ela aprendeu também a ler, a escrever, mas agora ela está no convento e dos treze anos que ela ficou com o vento, nove anos foram de constante sofrimento, asma, cólera, tuberculose e também um tumor no joelho. Finalmente, ela ficou totalmente paralisada. No dia 30 de outubro de 1867, ela fez a profissão de fé. E a madre achou que poderia mudar o nome de Bernanete. Com isso, ia apagar um pouco essa história da aparição, da história também da procura e, de certa forma, colocaria Bernanete o anonimato. E ela recebeu, às vezes, a profissão de fé e recebeu o nome de Maria Bernaneta. Aceitou normalmente. Porém, chegou o momento de enviar as irmãs. E as irmãs, ali diante da superiora, do bispo, eram interrogadas qual a sua melhor caridade. Significa o que você faz de melhor na sua vida. Era um grupo grande e Bernanete, agora Maria Bernaneta, era a última. Depois dessa interrogação, vamos dizer, as irmãs diziam, eu, penso que o meu carisma era trabalhar com crianças. Então, escolhia um convento, sempre um convento de destaque e mandava a irmã para aquele convento. Outros com doentes, assim, outros com idosos, iriam mandando. eu identifico com a cozinha e a parada. Os diversos carismas e a caridade significa serviço. E o bispo, então, entregava o crucifixo, entregava também as normas que é a construção da congregação e a irmã era enviada para o local de trabalho. mas, quando chegou a vez de Bernadette, o bispo perguntou a ela, ela disse, eu não sou boa para nada. Daí o bispo disse, mas, você não é? o que é que nós vamos fazer com você? Ela respondeu, olha, quando eu entrei, eu disse ao senhor que não era boa para nada. Por isso, eu não sei. É o senhor que sabe. Então, a madre, de uma forma até que educada, ela foi lá em palavras e um tom baixo de voz conversou com o bispo e ela foi para a limpeza da enfermaria. E ela ficou feliz, contente. e passou um tempo lá na limpeza da enfermaria e também com as irmãs que estavam ali muito doentes. Algumas vezes perguntaram a ela, mas, por que você não vai até Lourdes e banha na água que já curou muita gente? se você permitir, nós vamos buscar a água para você tomar. Ela disse, a água de Lourdes não é para eu. Não é. Essa água não está reservada para mim. o que eu quero não é alívio das minhas mãos. Eu somente peço a Deus e a vocês força e paciência para viver esses momentos. também em 1877 a Santa velha que é a mãe da Santa Teresinha ela esteve em Lourdes na busca da cura do câncer ela foi intimada com essa e ela esteve lá. Esse tempo todo da vida de Bernadette também na enfermaria vocês sabem às vezes o rótulo ele serve para as coisas para a garrafa e outras coisas até para identificar e o rótulo tem ali também não o valor mas infelizmente o preço. Como passar do tempo as pessoas transferiram o rótulo para as pessoas então aquele fulano que trabalha lá na limpeza aos nossos olhos não tem nada esquece do bem-estar da limpeza para a nossa saúde e para a nossa vida e para o bem-estar de todos é como se de repente que muda totalmente quando você muda o conceito das palavras você diz olhe cheio fica bem pejorativo e preciativo mas quando você diz o coletor é diferente e você imagina se não existisse esses homens e mulheres olhe dois dias que eles deixam para encolher os detritos aquilo que nós produzimos como ficam as nossas ruas e quanto que isso passa a ser prejudicial a nossa saúde então esses homens e mulheres que às vezes recebem esses rótulos esquisitos são também pior que isso tratados com frieza porque aos olhos de outros o preço é muito baixo por isso que ela também como aquela cuidar da limpeza da enfermaria é tratada como frieza e essa frieza recebe ali naquela comunidade religiosa porém ela nunca revidou nenhuma dessas friezas ficava feliz com isso e confortava todos na enfermaria como gesto de Deus para aqueles que ali estão então meus queridos irmãos e irmãs você tem a graça de valorizar todos os serviços o mínimo que possa ser nem o dinheiro é capaz de pagar qualquer tipo de serviço muito menos quando se trata de beneficiar a pessoa é muito pouco apesar de ter ali diante dos olhos a grandiosidade do valor que você faz por isso passamos bem para glorificar a Deus mas valorizemos todos aqueles que de uma forma ou de outra estão ali para ser primeiro primeiro a Deus e depois a nós vamos colocar então as nossas opções aos cuidados da senhora vocês podem continuar sentados ó Deus por intercessão de nossa senhora de Lourdes nós nos pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs doidos e nesta domena colocamos os nomes em oração Senhor que passaste pelo mundo derramando graças e bênçãos e curando os doentes abençoar estes nossos irmãos e irmãs enfermos que eles não desanimem diante do mal que sofrem mas que possam sempre de coração aberto em vossa presença e no vosso amor sentirem-se fortalecidos Senhor que estes doentes não desanimem que tenham sempre muita confiança em vós olhai pelos cuidadores que tenham a graça da paciência da delicadeza e da esperança e todos os enfermos sintam a tua presença confortando-os e protegendo-os revela sabedoria aos médicos abençoai e santificai os enfermos que tenham coragem de vencer os momentos de desesperança e de angústia Senhor estende tua mão poderosa como fizestes a tantos enfermos levanta-os em sua enfermidade restaura a senhora a saúde do corpo e a saúde da alma ó Virgem puríssima Nossa Senhora de Lourdes que vos dignastes aparecer num lugar solitário e uma gruta Nossa Senhora de Lourdes cujas palavras nos exortavam a recetar o texto e uma vida de penitência e austeridade na fé ó Virgem de Lourdes que lembrando que seu filho proclamou ser a fonte da água viva fez cortar no chão uma água para curar e nos lavar de todas as enfermidades se você puder jogar em pé querida mãe nós queremos hospedir pelas pessoas com doenças ditas como impuradas mas nós lembramos hoje nada é impossível sempre foi para nós a ciência com a graça de Deus a inteligência humana avançou e eles estão nessa algumas doenças ainda estão no grande combate do Espírito da sabedoria para vencer-las o que é incurável para os homens pode ser transformado em saúde por Deus através de nossas sanas mãos ajudai-nos mãe a sempre estarmos dispostos a agorrer nossos irmãos e curai também principalmente as almas doentes machucadas sofridas pelo pecado pela falta de arrependimento pelo egoísmo pelo orgulho pela vaidade e pela abundância do egoísmo e da falta de fé nós queremos Santíssima Mãe dar generosidade fazendo com que os homens e mulheres que trabalham nas recepções dos hospitais de tantos lugares que acolhem pessoas doentes crianças e dojos jovens homens e mulheres necessitados de conforto e de saúde ajudai-os dai-os a sabedoria para diminuir a burocracia que tarda o atendimento atrapalha a restauração e a saúde lá é eles também serenidade alegria e que eles recebam com eternos idade todos aqueles que chegam até eles tudo isso nós nos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor e do vosso benditações vós e as mulheres bendita é o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus orai por nosso Senhor Jesus agora é a hora da nossa morte Amém Caríssimos nós contamos hoje com a intercessão de São Jerônimo Emiliano que teve uma vida voltada totalmente aos necessitados patrono dos órfãos e da infância abandonada e nesse mesmo dia Santa Josefina Paquita ela o nome dela Paquita significa afortunada ela é a patrona de todos aqueles que são escravizados desta ou daquela forma foi beatificada em 1992 e canonizada no dia 1º de outubro de 2000 por São João Paulo II contemos com estas intercessões em nosso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco bendito seja Deus que nos termine o novo de Cristo Voltemos o nosso coração a Ele que é misericordoso e que nos conceda a graça do seu pecado Peçamos aqui amém Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pai de infinita misericórdia, que em São Jerônimo Emiliano, protetor e Pai dos órgãos, testes da Vossa Igreja o sinal da Vossa predilição para com os pobres e os humildes. Assim também, a memória alegre que celebramos de Santa Josefina Baquita, nos dediquemos ao nosso serviço fervorosamente e tenhamos a graça de conservar sempre o espírito de adoção, pelo qual nos chamamos e somos nossos filhos. Amém. 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 Amém.